Em dois projetos no Rio Grande do Sul, podem ajudar no combate ao novo coronavírus. No interior do estado, foi criada uma maçaneta que dispensa o uso das mãos para abrir a porta. E na Grande Porto Alegre, pesquisadores desenvolveram um respirador feito com material reciclável. A reciclagem do lixo eletrônico faz bem para o meio ambiente e para a saúde. Professores de uma escola técnica de via mão na Grande Porto Alegre desenvolveram um respirador mecânico usando sucata. O custo ficou abaixo de R$ 300. A ideia nasceu de uma parceria entre a escola, catadores e recicladores da região. O projeto ainda depende de ajuda financeira para avançar nos testes, mas será totalmente compartilhado na internet. Nós vamos colocar no site todos os códigos-fonte, todo o passo a passo da montagem, todos os esquemas elétricos para que qualquer um realmente interessado possa reproduzir ou melhorar a ideia. Em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, um grupo de estudantes, professores e voluntários criou uma outra solução de baixo custo. Para evitar a contaminação de maçanetas, esses adaptadores permitem que as portas sejam abertas e fechadas sem o uso das mãos, apenas com o antebraço. Somente com essa parceria entre profissionais variados que nós conseguimos encontrar soluções inovadoras e de baixo custo, que são construídas num tempo bastante curto. Um par custa em média R$ 5,00. Cerca de 40 peças já foram instaladas em dois hospitais da cidade. A meta é chegar a R$ 150,00. A Helena é estudante de engenharia biomédica e participa do projeto. A mãe dela é enfermeira, ou seja, a filha produz a tecnologia que ajuda a mãe no trabalho. E Helena foi o próprio hospital onde ela trabalha? Quem repassou essa necessidade para vocês? Exatamente. Os profissionais de saúde do hospital universitário, preocupados com essa contaminação pelas mãos, através das maçanetas, descobriram que existiam esses dispositivos pela internet, conversaram com a minha mãe e ela repassou para o grupo para ver se a gente conseguiria reproduzir. A produção é realizada com uma impressora 3D. Cada par demora quatro horas para ficar pronto. E o principal que eu sinto é essa conexão mais forte que eu consegui criar com a minha mãe nessa situação.